É que é difícil. Ô, Liminha, você viu que ela veio rastejando pra cima de você? Eu nem vi o que aconteceu. Viu? Ela veio no chão rastejando, cansando. É lógico que é difícil. O Liminha fica dentro do caminhão. Ai, 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 aparece o Augusto Braga vendendo casa, falando dos móveis. Porra, ela tá caçando um fantasma, porra. Só eu, a Rafa Kovie, trabalhou, caramba. Não, eu tava no meta. Era aquela salinha, Liminha. Eu botei meu sensor ali. O meu sensor pegou... Liminha, você é muito bundão, cara. Não, pô. Vamos tentar mais uma. Liminha, eu e você vamos na frente agora. Tá. Tá cagão, pô. O negócio vem cantando. Todo mundo morre, pô.